Take 2, session um degrau por dia Oh, o tempo se acabou Oh, 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 habitual amor Óbvio que não era amor Iê, é o preso no meu eu Nem vi o sol chegar Quando você se foi Lá, 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 lá Ei, 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 tera Lá, 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 lá Tudo que era meu virou viagem Ficava na espera O moço de um bolero bom Tipo no livro de Spax Não vai rolar E já foi Quanto bem tu me fez Quanto mal que me faz Em vão Na brisa de um bolero bom E era uma luz de vida De tudo que você me deu E era uma luz de vida De tudo que você me deu E era uma luz Oh, o tempo se acabou Óbvio que não era amor E eu Preso no meu eu Nem vi o sol chegar Quando você se foi Tudo que era meu virou viagem E era uma luz de vida De tudo que você me deu E era uma luz E era uma luz de vida De tudo que você me deu E era uma luz De vida De tudo que você me deu De tudo que você me deu E era uma luz E era uma luz